E um novo dia se fez por aqui E já começamos o joga da frente e trás para trás Que toda manhã é isso, né? 500 viagens em redor da ponte O bom que a banheirinha dela ficou que é só roupinha e coisa E a gente está num posto de gasolina Eu não sei o nome da cidade, você sabe? Jales Jales, é mesmo E a gente não ia parar aqui A gente ia rodar um pouquinho de noite Que estava mais fresquinho, né? Mas a gente parou... Na próxima cidade, que dava uns 20 quilômetros E os dois postos que tinha na cidade Um não tinha gasolina Porque eles estão reformando E o outro fecha às 7 horas da tarde E era quase 8, né? É E aí a gente pensou em dormir lá Ou voltar nesse posto abastecer E aí a gente achou melhor voltar Que lá não ia ter um bom lugar para eu dormir, né? E acabou dormindo aqui, né? Tinha um espetinho ali na frente Era 7 reais e estava morrendo de fome A gente comprou 4 espetinhos para a gente comer E daí de barriguinha cheia E que também não tinha mercado aberto, né? De barriguinha cheia E daí deu aquela vontade de dormir E já acabou a vontade de viajar Mas então vamos se preparando por aqui A nossa intenção agora é Estamos indo para Marília Encontrar o Edmarco E daí vocês pensam assim Vocês não estavam indo para o outro lado? É, a gente estava Mas a gente não tem roteiro fixo Então essa que é a parte boa A gente pensa, pensa, pensa Pensa melhor E dispensa E dispensa E a dona Ilinha está aqui, ó Sentadona Catão carregador de celular, né? Você está brincando? Olha isso Deitou Ela com sua blusinha amarela Que eu comprei ontem para ela Quando eu vi essa blusinha amarela Eu achei linda E aí comprei Olha que charme que ela ficou Né, bebê? Não, botar na boca E bora rodar Antes que esquente muito o som, né? E a gente vai passar pelo rio Tietê A gente já passou lá em Barra Bonita E aqui também Está louco e grande Está quase chegando para desaguar no rio Paraná E aqui na frente já é a ponta, né? Está bem pertinho Está bem pertinho de Araçatuba agora Araçatuba é aí Mais uns quilometrinho para frente E olha só que bonito Está o rio Tietê aqui Bem azulzinho, né? Olha Eles usam algumas barcaças aqui Para transporte Muito bonito Olha que lindo Olha que lindo Um centímetros depois Um centímetros depois Aguarde, por favor. E agora falta pouco, um pouquinho mais de 50km, já chegamos em Marília e esse trânsito todo aí é por causa do pedágio ali atrás. Resolveram parar o trânsito, que logo o trânsito na praça final a gente vai ter que caber. Além de pagar, tem que ficar esperando. E o assaltinho está ruim. E a gente fazia o quê? 10km que a gente pegou um, né? Sim. Aí virou, pegou outro. Mas aqui desde lá, aqui vai para São Paulo, a estrada estava boa, não dá para reclamar. É. Mas esse aqui para a K10, ela não vai estar a ser meio chapanhento. Está tremendo mais que... E chegamos em Marília, que já é Marília, né? Olha, bem grande. É, estão colocando umas fotos no grupo de carne assada. Olha, pelo cheiro. E olha o alto que é aqui. Caramba. Olha só. Olha o alto que é. Olha que bonito que você tem. Agora é achar a casa do Edmarcos. Vamos ver se... Já estamos com a localização ali, ó. Vamos ver se a gente enxerga uma fumacinha saindo pela churrasqueira. Falta 4 minutos. Está embaçado ali, não vou conseguir aproximar bem. Mas falta 4 minutos para nós chegar na casa dele. E é o que a gente sempre fala, não passa o endereço da casa. Não passa a localização. Olha lá, bem vindo. Aê, tem alguém chegando, hein? Agora sim. Bom. Chegaram, hein? Bora comer o churrasco? É. Chegamos, demoramos, mas chegamos. Ah, mas está certo. Devagarinho, sempre. Dê gavarinho, né? É. Tá, vai tranquilo, vixi. Vamos atrás do pneu, daí, né? Imagina. Perrengue sempre acontece, né? E olha só, a gente vai dar um rolê aqui por Marília, já chegamos, na casa de Marcos, já comemos um baita churrascão, tamo gordo, né? Meu Deus do céu. E agora ele vai levar nós dar um rolezinho por aqui. Apresentar um pouquinho da cidade para eles. E olha que ele já falou muita coisa de Marília, hein? Nossa. Contou que a primeira agência do Bradesco foi aqui. Tem bastante empresa, né? De doce e bolacha e... Capital nacional do alimento. É. A TAM, né? É daqui também, a empresa aérea, né? A TAM foi de Marília. A primeira agência do Bradesco também foi de Marília, né? Aí tem bastante história, Marília, né? É uma aula aqui para nós. Essa daqui é a Avenida Tiradentes. Nossa, aqui parece que... E no centro é a zona sul de Marília. Ali na tua casa parece que, digamos assim, a gente estava num... No sítio, né? É, numa cidade pequena. Não tinha visto barulho e tal. E aqui já parece estar no meio de uma metrópole, né? Grandão. Olha o tamanho do mercado. Olha lá. Como é que é o nome do mercado? Taust. Taust. Ele tem Marília, Campinas, Bauru... Tem bastante localidades. Caramba. Taust é gigante. Olha lá, um Ibis Hotel. Muito da hora. E olha só, onde que o homem trouxe nós. Ta louco. Veio trazer nós, abastecer a dona cumbica, né? Eu trouxe gasolina, veja. E começaram, o Juliano, não, não precisa. Ele precisa. E começaram a torcer o volante ali. Daqui a pouco eles vão achar que nós vamos sequestrar. A Kombi é meio velhinha, mas vão achar que está acontecendo alguma coisa ali. A Kombi só 30 reais. Ô, meu Deus do céu. Bora. Achei, ó. Olha só esse pacotão de 112. Uau, 112. Nunca tinha visto desse. E ele não deixou nós pagar. Sério? Uau, não tenho visto desse grande não. Não posso dar um presentinho para ela? Inclusive ela está aproveitando aqui para almoçar uma, né? Ainda bem que tem mais uma. Tio... Red Marks. Cara, deu uma. Eita. É um bolinho. É um bolinho de acarajé. Aí tem aí, ó. Aí ficam os food truques de sábado. Nas feirinhas, né? Na Praça São Bento. Na Catedral de São Bento. É cheio de carro aí. E aqui é a rua que a gente subiu. Só que a gente subiu ela um pouco mais para cima. E quase toda cidade de São Paulo tem essas lombadinhas na... No meio da... Será que é só pago ou tem alguma outra coisa? Não, não. Faz escoamento de água, né? Tem umas que fazem os buracos. É, não. É um buraco mesmo daí. E amanhecemos por aqui. O carro do Edmarco já está lá. Uou. Prontinho. E a Kombi está por aqui, ó. Tudo organizadinho. E nós vamos para uma cidade chamada... Iepê. Vamos lá no rancho que eles têm lá. Para nós pescar. Hoje vamos tirar a barriga da miséria dos peixes. Segundo ele. Ele disse que tem bastante, né? Que eu vou me dar bem lá naquele lugar. Não é nada. Porque a Clenice ontem disse que se eu não conseguir pegar peixe antes do... De nós voltar lá para Freiburg a minha varinha vai ficar. É que nós temos uma regra. Tudo que a gente não usa numa viagem fica, né? E essa varinha dele quase não usou. Inclusive ela está até aqui, ó. Olha aí onde que ela está. Porque agora eu deixei mais na mão. Bom, agora o primeiro rio que eu ver eu vou parar. E vamos indo então. Vamos indo na frente que a Kombi é mais rápida, né? De Marques. A Kombi é mais rápida que o teu carro. Então nós vamos indo na frente. E que ele vai lutar para conseguir acompanhar nós. Ele que lute. Eu disse para ele. Não pode dar uma dianteira senão ele não vai mais alcançar nós. Ah não, ele vai pode. E hoje nós temos companhia para viajar, né? Verdade. Olha. Estamos sendo seguidos. Literalmente ele é seguidor nosso. Muito massa. Partiu ir pescar no Rancho, hein? É a Kombi que ali na frente. E vamos que vamos. Parece que eles deixaram de ser seguidor nosso. Bárbaridade. Deixou de seguir nós. Olha. Não, não, Edmarques. Não esperava isso de você. Não, nunca esperei isso de você. Ele achou. Não, essa Kombi é muito lerda. Eu não vou seguir mais gente. Não aguento mais. Seguiu 50 quilômetros e não aguento mais. Chega. E olha, nós entramos dentro da cidade aqui e esquecemos de gravar. É que a gente tava preocupada porque a gente viu um carro passando lá no fundo e o GPS mandava pra cá. E a gente ficou na dúvida se era o carro do Edmarcos ou não. A gente não ia aí atrás do carro. Vai que não era, né? A gente entrou e o GPS mandava. Pra garantir a gente entrou, né? E agora ele ligou dizendo que... Que era ele. Que era ele. Ele foi pela outra estrada. Mas agora deve estar faltando uns 6 quilômetros. É. O Pachacarazinha lá. Pra onde nós estamos indo. Olha só, tem uns negocinho muito bacana. Não, olha só. Por muito pouco a gente não chega antes que ele. Nós falamos que a Kombi era rápida. Ele deve ter acelerado esse carro dele na última. Pra poder aqui na última curva ele conseguir passar. Ele só conseguiu podar nós agora? Porque nós erramos a rua. Porque o Juliano errou a rua. O Juliano entrou na que não era e ele passou e buzinou pro Juliano seguir ele. Por pouquíssimo chegando. Não, na verdade ele nem buzinou nada. Ele passou na dianteira pra poder me podar, né? Enquanto eu percebi que estava na rua errada. Não, isso aí foi sacanagem. Como vocês viram, a Kombi deu uma canseira no carro dele ali pra conseguir. Chegamos. E olha aqui ó, quem está no comando da churrasqueira hoje ó. O pessoal está bem ele mandar mensagem lá no grupo ó. Cada um com seu churrasco. Né, Di Marcos? Aqui nós também não estávamos fracos, né? Aqui não. Aqui é churrasco dia cilto também. Esperar só ficar pronto. Né, Elinha? E ó, mais tarde ó. Aí agora ele disse que nós vamos pegar uns peixes, né? Vamos ver se podemos trazer a varinha nos próximos. É, o Julio já está avisado. É a última chance que ele tem que pegar um peixe. Se nós iremos lá pra Santa Catarina e ele não pegar nenhum, ele vai deixar a varinha lá. Mas em compensação, se eu ir pegar muito, eu acho que vou ter que arrumar um destes de cima aqui. Um caiaquinho, né? Porque daí eu vou... Ele tem que gastar o investimento, né? É, não. Daí eu vi que eu tenho dom pra pescaria. Porque na Kombi a regra é. Não usou, fica, né? E ele não está usando essa varinha. Ou você está colocando e não está pegando e tem que pegar na Kombi, né? Ou você está colocando, tentando e não está pegando e tem que pegar na Kombi, né? É, não está parado.